Talvez seja exagero dizer que a novidade pode representar a aposentadoria das baterias, mas trata-se de uma proeza da engenharia que, quem sabe, algum dia pode mesmo mudar o jeito que a gente usa os nossos aparelhos. Cientistas do MIT conseguiram transmitir carga elétrica via Wi-Fi. Ou seja, com a tecnologia apresentada, teoricamente seria possível transmitir carga elétrica para um aparelho usando uma onda de rádio, no caso, uma onda Wi-Fi. Durante o experimento, a quantidade de energia transmitida foi suficiente para manter acesa uma tela de um tablet. A mágica foi feita graças a uma antena bidimensional que é capaz de transformar as ondas do Wi-Fi em energia elétrica, que então pode ser usada para alimentar os aparelhos. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 Acesse hostgator.com.br